...poral da Universidade Uninove. Na verdade, não é apenas um coral, na verdade são quatro corais, porque cada pedacinho dele pertence a uma unidade da faculdade. Então aqui nós temos uma parte da Vila Maria, da unidade Vergueiro, Memorial e Santo Amaro. Então, nós nos reunimos sempre no final do ano para fazer uma apresentação com todos, aqui no Shopping Adorado. Nós vamos fazer um repertório de música popular brasileira, que a gente trabalhou durante o ano, e terminar com algumas eventiões de Natal. Essa que a gente apresentou é do livro Nascimento, o Cio da Terra, e a próxima... ...Sapato Belo. ...Sapato Belo. ...Sapato Belo. Sapato Belo. Amém. 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 Amém.